A Minha Guitarra Tenho uma corda que chora E as outras riem-se dela Trinando à sua maneira Quando a cantar se esgarra Trinando à sua maneira Quando a cantar se esgarra Faz-me lembrar a cigarra A guitarra cantadeira Faz-me lembrar a cigarra A guitarra cantadeira Trinando à canseira Ninguém vibra como ela No vão da minha janela Canta o fado a toda hora A minha guitarra agora Passou a ser tagarela A minha guitarra agora Passou a ser tagarela Gosta do fado corrido Do menor do moraria Gosta do fado corrido Do menor do moraria Canta o fado noite e dia E às vezes solta o fado noite e dia E às vezes solta o gemido E nesse planger sentido Quem ouvir a tagarela Há de reparar que nela Por vez a dor aflora Ai, tem uma corda que chora E as outras riem-se dela Tem uma corda que chora E às outras riem-se dela E as outras riem-se dela